Olá, bom dia. Novo plano de combate ao tráfico de pessoas vai ser lançado hoje pelo governo federal. Também será apresentado o primeiro relatório com dados sobre esse crime no país. A repórter Daniela Almeida tem outras informações ao vivo do Ministério da Justiça. Daniela? Malu, no primeiro relatório que consolida esses dados sobre tráfico de pessoas no Brasil, o Ministério da Justiça revela que foram instaurados pela Polícia Federal 514 inquéritos entre os anos de 2005 e 2011. Deste total, 13 inquéritos foram por tráfico interno de pessoas, 344 por trabalho escravo e 157 inquéritos por tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Neste mesmo período, em relação às prisões e indiciamentos, foram 381 indiciados por tráfico internacional de pessoas para exploração sexual pela Polícia Federal e 158 presos, conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Bom, isso revela que menos da metade dos crimes levou à punição dos criminosos. Esse relatório mostra também que as mulheres são as principais vítimas. Outro dado inédito mostra que o número de ligações de vítimas de tráfico de pessoas recebidas pelo Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres aumentou. Foram 35 ligações e o DISC-100 da Secretaria de Direitos Humanos também recebeu 35 ligações no ano de 2010. Os países que mais recebem pessoas traficadas do Brasil foram Suriname, Suíça, Espanha e Holanda. Mais informações sobre este relatório estão no site do Ministério da Justiça, o www.mj.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo do lançamento do novo Plano de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música